Fala galera que tá ligada aqui no canal Bate-Papo Game, dois avisos rápidos antes de começar o nosso podcast, tá? A gravação foi feita antes do trailer da Nintendo do Super Mario 3D World que mostrava aí o que seria o Bowser's Fury. Então na época a gente não sabia, a gente até cortou para não ficar meio maçante, uma vez que agora a gente já sabe que o Bowser's Fury é um modo stand-alone do jogo, onde você vai poder jogar sozinho, numa espécie de mapa aberto ali, parecido com algum mundo de Super Mario Odyssey. Bem bacana, né? E o segundo aviso é que a gente também não sabia ainda do Pokémon Snap. Pokémon Snap, né? O new Pokémon Snap confirmado para o dia 30 de abril de 2021, custando 60 dólares. Nós não sabíamos, mas ponto para o Diego que cantou a bola no meio do cast, vocês vão ouvir. Valeu, muito obrigado desde já pela audiência de vocês e aproveitem o cast. Galera, ano novo, vida nova. E será que dessa vez, Danielão, a Nintendo vai nos agraciar com uma Direct daquelas logo em janeiro? Ah, uma Direct nova no ano novo é o que a gente quer, né? Todo de janeiro a gente já começa a perguntar sempre a mesma coisa. E aí, dona Nintendo, quando é que você vai trazer a famosa Direct de começo de ano para dar aquele punta-pé inicial? Acontece que esse ano já está com o desenho um pouco já definido, né? A gente tem aí o famoso Mario 3D World com o Bowser's Fury chegando em fevereiro. E o Bravely Default. Eu não sei se vai ter uma Nintendo Direct logo de cara desses três primeiros meses. Eu acho que vai rolar mais, Marcinho, ou uma Pokémon Present. Pois é, nós também temos como tradição, né? Todo ano uma Pokémon Direct, uma apresentação de Pokémon. Eu acho que Direct tradicional, Danilo, o sonho acabou, cara. Esquece isso, desapega. Agora é só a tuitada violenta, né não, Diego? É, aceita que dói menos, porque Direct tradicional, meu amigo, eu acho que a gente não vai ver nem tão cedo. Eu concordo aí, deve ter alguma coisa de Pokémon. E uma Direct focada no Smart TV World, pra gente saber, afinal, o que é o Bowser's Fury, né? Que até agora a gente não sabe. A verdade, meus amigos, é que a gente só vai saber realmente o que é o Bowser's Fury quando a Nintendo resolver dizer pra gente em algum momento nesse início de 2021. Aliás, que ano que está prometendo ser 2021, hein, Marcelão? Opa, com certeza. Eu acho que até dá pra gente bater um papo sobre isso, hein? Então vamos falar sobre 2021 e a Nintendo com seus lançamentos e promessas? Bora? Então bora bater esse papo. Bora! Esse podcast é um oferecimento dos membros do Clube Bate-Papo Game, que tem acesso antecipado aqui nessa edição e em outras edições, além de todos os outros benefícios. Fique ligado lá no nosso Discord e muito obrigado pelo seu apoio. Então bora bater esse papo. Fala, galera que está ligada. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui do Bate-Papo Nintendo Podcast. Essa é a primeira de 2021 e não poderia ser diferente. Temos que falar da Nintendo em 2021, na verdade, mas ali estipular o que a Nintendo pode trazer, confabular, fazer aqui votos e principalmente especular sobre os lançamentos e o que já sabemos um pouco do que a Nintendo pode trazer para nós nintendistas em 2021. Como sempre, estou muito bem acompanhado. Nosso querido amigo Marcinho, o editor-mestre aqui, está aqui com a gente. Fala, Marcinho, tudo bem? Fala, galera. Tudo bem? Marcinho na área. E eu espero que 2021 não seja uma DLC de 2020. Temos um jogo novo aí pela frente. Vai ser uma versão deluxe. Vai ser uma versão deluxe. Fica tranquilo. Eu não posso... Não, deluxe não. Tem que apagar 2020. Você é uma versão deluxe não, né, meu? Não é melhor não, não é melhor não. É maluco, cara. E ele, o nosso host, que já está em choque aqui, que é a versão deluxe, Marcelo Quintanilha. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, pessoal. Marcelo Quintanilha na área aí. Olha, já tem uma previsão aqui, hein? Cyberpunk 2077, do jeito que está, vai sair para o Switch 2021, galera. Olha aí, mano. Puxando a boa, soltando a boa. Logo no começo, Marcelo. Assim, o pessoal não aguenta. E ele, Diegão, do canal Dig Play aqui, que falou que vai jogar Cyberpunk também se sair para o Switch em breve. Então, fala, Diegão. Obrigado por ter aceito o convite aí. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Danielão, Marcinho, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite. Cara, quero passar longe de Cyberpunk 2077. Eu quero é surra de Zelda, irmão. Só vem. E muito obrigado a todos vocês que também estão ouvindo essa edição. Sejam muito bem-vindos. Estamos em 2021 e a bola, Marcelão, é tua, como sempre. Toco show. Bora, bora aí. Primeiro podcast do ano. Que maravilha, galera. E olha só, eu vou fazer um agradecimento aqui especial ao Dig Play, tá? Porque eu suguei o conteúdo do vídeo dele que facilitou muito a pauta. Olha, quem não assistiu, o Dig Play fez um vídeo chamado O que esperar para a Nintendo Switch em 2021? Ele fez ali um vídeo de 30 minutinhos com muito conteúdo, uma edição maravilhosa, como sempre. Então, depois que vocês ouvirem o cast, vocês correm lá para ver também a opinião single dele sobre tudo que a gente vai falar aqui. E aqui vamos falar um pouco mais porque nós temos mais tempo. Então, assim... Não é plágio, Marcelão. Você, para o bem do podcast, para o bem da nossa pauta, deu uma sugada no Dig Play. Obrigado, deu uma sugada no Dig Play de leve. Tem certeza que ele não se incomodou com isso. E a gente vai falar sobre hardware, a gente vai falar sobre serviço, vai falar sobre os jogos mais para o final. Mais para o final não. Dei a metade para o final, que é o que mais importa. E sempre bom lembrar, galera, muita coisa que a gente vai falar aqui é especulação, é rumor, são sonhos. E a gente não espera que tudo isso saia no mesmo ano. É impossível a Nintendo colocar tudo isso que a gente está imaginando no mesmo ano, mas vamos ver se a gente acerta alguma coisa porque no ano passado a gente errou bastante, né? Inclusive, algumas coisas que a gente chutou para o ano passado vão ficar para 2021. Eu espero que dessa vez saia. Então, pessoal, vamos começar aqui falando sobre hardware, que é o console propriamente dito. A Nintendo, ela não anunciou nenhuma nova versão do Switch, mas já tem rumor há bastante tempo. Inclusive, o Dig Play e o próprio Danilo no bate-papo game cobrem bastante dessa área e já falaram bastante sobre Switch Pro. Então, é um rumor que já vem existindo sobre o possível lançamento de um novo Switch. Poderia ser ou um Switch revisado, ou um Switch Pro, ou um Switch Mini. Então, eu vou perguntar primeiro para o Diego, o Dig Play, o que você acha sobre isso? Você acha que a Nintendo vai vir com uma nova versão do Switch? Ou um novo Switch? É, uma nova versão, eu teria 99,9% de certeza que vai vir. Não acredito que seja um novo Switch, Switch 2, alguma coisa assim. E nem um Switch Pro. Eu acho que é uma revisão de hardware, como ela sempre faz, junto com algum bundle, alguma coisa assim, porque a Nintendo gosta de mudar os seus hardware para poder vender o console de novo. Ela fez isso muito com 3D. Ela fez isso com praticamente todos os portáteis dela. Até mesmo com consoles de mesa. Ela tem o Wii, o Wii Mini, tem o Super Nintendo, o Super Nintendo Baby, enfim. Ela gosta de fazer essa modificação para poder vender mais console. A modificação de hardware que o Switch já teve, que foi de melhoria de bateria e tal, foi uma modificação muito tímida e que a Nintendo nem focou muito nisso. Eu acho que realmente ela só melhorou ali e não quis dar muito palco para poder não ofuscar uma nova melhoria que seria talvez agora para 2021. Eu acredito sim no Switch revisado, talvez com uma melhoria no chipset dele para poder ele funcionar 100% no poderio, já que ele precisa ser capado para a bateria no modo portátil aguentar. Então, o próprio chipset do Switch ainda tem gordura para queimar. e isso pode ser um diferencial nesse modelo revisado que pode vir para 2021. Marcinho, você acredita nisso que o Diego está falando ou você acredita mais na opinião do nosso amigo Marcel do Minicast ou que a Nintendo vai lançar um Switch tipo um Chromecastzinho, exclusivo para a televisão? Ou quem sabe ela lança os dois, o modelo revisado e o Switch Chromecast? Pois é, cara, bem lembrado. No ano passado quando a gente fez o nosso podcast, foi de previsões, o Marcel estava com a gente. Acho que foi previsões que o Marcel estava com a gente. Ele falou sobre essa possibilidade bem interessante do SwitchCast, mas eu acho que é mais uma conjectura porque a gente não viu nada, nenhum Switch sem tela, nenhum report de Switch sem tela. O que a gente vê sim, vários reports é de algum modelo revisado do Switch ligeiramente mais potente. E eu acho que eu estou mais em linha com o que o Diego falou, eu acho que o Tegra X1 ainda tem muita lenha para queimar, mas a gente com certeza vai ver mais uma revisão do hardware do Switch. O Tegra X1, o mesmo Tegra X1 com o chip do Switch que tem hoje, se você colocar uma memória mais rápida, um disco rígido mais rápido também, talvez um SSD, se você colocar um processo de fabricação mais moderno, uma litografia mais nova, você consegue fazer um overclock do chip que já tem e gastando menos bateria do que o Switch atual. Então você teria uma espécie de um Switch ligeiramente mais potente. Não chegaria a ser um Switch Pro, como é o Xbox One X e o PS4 Pro, mas é um Switch ali 1.2, 1.3, uma parada assim para você ter os jogos mais estáveis. Tem um vídeo muito bom, um material do canal Modern Vintage Gamer, MVG, ele faz modificações em consoles novos e antigos, e ele pegou um Switch desbloqueado com overclocking e ele fez algumas simulações, inclusive nessa simulação ele conseguiu rodar The Witcher a 60 frames, ele conseguiu rodar Dark Souls a 60 frames, quem quiser depois procura o canal do MVG, eu acho que nós veremos algo assim nesse sentido, não sei se nesse ano, talvez, quem sabe, nesse ano ou no ano que vem, mas antes de acabar a geração do Switch, antes do Switch 2. Olha amigos, é aquilo que eu falo desde 2017 quando começou a se falar em Switch Pro, eu não acredito em Nintendo Switch Pro, eu não acho que a Nintendo vai trazer o Nintendo Switch Pro, eu não sei, eu nunca acreditei no Switch Pro. Temos vídeos que podem refutar o que você está falando agora, hein? Há uma diferença entre Switch Pro e uma visão revisada do Switch, né? É, o Switch Plus, vai, o Switch... É, porque o Switch Pro dá a ideia de um console meia geração igual foi o PS4 Pro ou o Xbox One X, que é uma parada muito mais robusta, mas não uma nova geração, né? E eu também estou com o Danilo, eu não acredito nisso, eu acho que a Nintendo vai dar um salto nesse quesito, eu acho mais fácil ela melhorar o que ela já tem em casa com uma retrocompatibilidade já nativa. É, obviamente eu estava brincando, eu já falei muito de Switch Pro no canal, eu acredito que a Nintendo vai trazer um modelo revisado, só que eu acho que assim, existem dois motivos para a Nintendo querer trazer um novo Switch no mercado. Primeiro é expandir o ciclo de vida da plataforma, né? Obviamente, acho que esse é o objetivo, mas na verdade o motivo principal é a plataforma atual não dá conta de receber os jogos mais atuais, ela está ficando defasada, está ficando com o hardware defasado e o segundo motivo é ela querer trazer um console, um dispositivo que vai atender uma faixa de pessoas que vai consumir aquela marca Switch, não necessariamente da forma que o Switch foi concebido eventualmente para ser um híbrido, mas que vai pagar mais barato para ter acesso aos jogos e passa a ser um potencial consumidor. É aquilo que eu falei no último vídeo sobre a Nintendo Direct, a marca Switch é muito a prova do futuro, então qualquer coisa que a Nintendo lançar como uma nova versão da família do Switch, ela vai se dar bem, não tem como, a biblioteca do Switch já está muito consolidada, o investimento é muito alto e é muito otimista o futuro da Nintendo, então o que eu acredito eu acredito que a Nintendo ela tem trabalhado em várias ideias de Switch, então um Switch que não suíta, um Switch que vai ter a DLSS 2.0 da Nvidia que consegue fazer um upscaling através de software, a Nintendo falando para os desenvolvedores deixar os jogos em 4K Red, a gente tem até os próprios executivos da Sharp falando que vão fornecer as telas de EXO para o Switch, se não me engano já fornecem, já são telas já EXO, esses novos modelos e a gente sabe que são telas que podem trazer tecnologia mini-ledge, então a gente tem vários humores de vários aspectos no que diz respeito a uma nova revisão de console da Nintendo, eu acho que isso acontece por um único motivo, a Nintendo ainda não decidiu como é que vai ser Switch Pro, ela tem algumas ideias e ela, quando for o momento perfeito e ela precisar lançar esse console, ela vai pegar e vai trazer a concepção perfeita e vai soltar no mercado quando ela for a hora, mas enquanto ela puder empurrar com a barriga esse lançamento no Switch Pro, ela vai fazer e eu acho que o Switch Pro já era para ter lançado realmente há muito tempo e por causa do que aconteceu e por o mercado não ter precisado dele, a Nintendo não precisa dele, ainda mais agora que sai uma nova geração e ela continua sendo uma liderança, um top de venda liderando em todos os países, principalmente no Japão, ela não precisou fazer nada, eu não acho que a Nintendo vai lançar um Switch Pro tão cedo, aliás, ela não tem a pressa de lançar um Switch Pro, se vier esse Switch Pro que a gente fala Pro, mas não vai ser Pro realmente como o Marcinho falou de um Play 4 Pro, um Xbox One X, eu acho que vai ser esse modelo que o Diego falou que vai ter uma revisão de hardware para uma tela melhorada, eu só quero jogar os mesmos jogos da Nintendo em 1080p, por exemplo, 30 fps ali cravado, para mim, eu já vou estar satisfeito. Só para adicionar rapidinho, se o Switch Pro, a versão realizada que seja, for de fato utilizando essa gordurinha que o chipset do Tegra X1 tem, ainda corrobora com essa versão mini que o Marcel falou lá atrás, porque se você tem uma versão caseira do Switch, já que você tem uma portátil, por que não tem uma caseira mais barata? Ali você pode dissipar calor à vontade e o chip acabar utilizando o seu poder por completo, então a Nintendo consegue ainda lançar um modelo revisado mais poderoso e ao mesmo tempo um Switch mini Chromecast para poder agradar quem quer só de vida. Não tem a preocupação de economizar energia, no caso. Exatamente, exatamente. É bom deixar claro que o Tegra não é o problema do Switch. O problema do Switch é a memória dele ser uma memória de leitura lenta. Então toda vez que um jogo precisa carregar muita coisa, o mundo aberto que você se desloca muito rápido na tela, esse tipo de coisa, limita o porte ou a concepção do jogo rodando no Switch. Então quando é mundo mais fechado, ambientes fechados e que você não precisa carregar tanto elemento assim conforme você avança, fica mais fácil. Foi pelo menos o que eu li uma vez a respeito. A memória RAM é um pouquinho lenta, a memória flash é lenta e o Tegra ele é capadinho para não gastar muita bateria, mas realmente a memória faz muita diferença. Tudo faz diferença, né? Tudo faz, porque o Tegra ele foi capado em clock, ou seja, a velocidade dele foi reduzida pela metade, quantidade de núcleo, porque o Tegra ele, se não me engano, ativamente ele é quad-core, do Switch é 3-core, então ele foi todo capado. Então, se você conseguir colocar o Tegra funcionando na sua totalidade ali, cara, o ganho vai ser absurdo, assim, logicamente comparado com os consoles concorrentes, não, mas pela realidade do Switch hoje ia ser um boost muito bem-vindo. Beleza, galera, excelentes aí as opiniões de vocês, eu acredito num Switch melhor, com uma carcaça mais robusta, com uma tela melhor, um pouco maior, que ocupe um pouco mais de espaço ali, que ela tem uma pordinha preta ali para aproveitar de tela, e com os Joy-Cons melhorados, inclusive, ainda chutaria que se vier, vai vir para o final de março junto com o Monster Hunter Rise, quem sabe aí com uma edição especial, mas vamos ter que aguardar mais um pouquinho porque não temos nada anunciado. Agora, vamos falar sobre serviços, né, vamos falar sobre o software, né, a interface do Nintendo Switch, o que ela pode, o que a Nintendo pode trazer para a gente. Recentemente teve uma atualização, foi próxima daquela atualização, não sei se foi no mesmo dia que teve a tradução para a PT-BR, mas eles incluíram ali um íconezinho, que é o ícone do Nintendo Switch Online, que a gente consegue ver ali a nossa configuração de conta, né, da nossa assinatura, consegue ver os consoles online, né, o Nintendinho, o Super Nintendo, então eles acrescentaram já uma novidade para a nossa interface ali. Então, o que a gente pode ter para 2021? A Nintendo trouxe a coletânea do Mario 3D, e trouxe um Mario 64, que passou por muita polêmica por ser emulado, mas é uma boa porque a gente já sabe que a Nintendo, ela tem essa capacidade, isso é bem tranquilo até, ela consegue emular jogos de Nintendo 64 no Nintendo Switch. A gente já teve o Nintendinho, o Super Nintendo, Marcinho, você acha que veio o Nintendo 64 esse ano, ou você acha que veio o Game Boy? Eu aposto no Game Boy, acho que é uma aposta mais segura, tá? Eu acho que alguns jogos do Nintendo 64 ela ainda pode vender, então não viria gratuito com o serviço. Cara, eu vou ser um pouquinho mais, não polêmico, mas enfim. vai vir nem os dois. Não, eu acho que a Nintendo ela vai mudar completamente o modelo, como ela comercializa os seus jogos antigos. Porque é o seguinte, ela deve ter sentido um baque muito grande, ainda mais agora fechando a eShop do 3DS, do Wii U, com a perda da receita do Virtual Console. Porque o Virtual Console, cara, qual é o custo fixo que você tem do Virtual Console? É o teu servidor. Os jogos pesam megas, sabe? Os jogos não pesam nenhum giga, que é a maioria dos jogos, poucos megas. Você vende água ali, você vende uma parada que você tem parado, você vende ROMs, né? E a Nintendo, essa receita parou de entrar. Tudo bem, ela está tendo a receita das assinaturas, né, do City Online, mas ela está vendo ali que tem um espaço para ser explorado, que ela pode retomar o Virtual Console, e eu acho que ela vai fazer isso, cara. Porque esse ano, em setembro, ela não trouxe nenhuma novidade para a gente em termos de um console novo. nós tivemos a coletânea do Mario e nós tivemos o Fire Emblem também, um jogo de NES lançado por fora do serviço. E se a gente lembrar, no escopo, lá atrás, em 2017, em 2016, quando foi anunciado, o Nintendo Switch Online, você ganharia alguns jogos e seria por tempo limitado, tipo assim, você vai jogar um mês, vocês vão poder jogar Zelda Online com seus amigos, aí no mês seguinte é Mario, no mês seguinte é não sei o que. isso era o que dava a entender lá no início, né? A galera deu uma chiada, o serviço atrasou e quando finalmente veio em 2018, vieram aquela biblioteca de jogos fixo, como se fosse meio que um Game Pass, né? Vamos colocar dessa forma. Mas, cara, a Nintendo, ela não está alimentando direito isso, as study parties, pouquíssimos jogos study parties estão entrando, vários jogos de Super Nintendo que a gente queria ver, Final Fantasy, Chrono Trigger, esses jogos não estão vindo, né? Então, a gente tem essa polêmica aí do dia 31 de março que a gente não sabe o que vai acontecer, que vai tudo acabar e, enfim, a gente não sabe se é só a Nintendo querendo lucrar o máximo no ano ou se vai vir outra coisa. Eu acho que a gente vai ver a migração desse modelo para um modelo mais parecido com o Virtual Console e aí, quem sabe, sim, vai entrar a GBA, vai entrar a Game Boy, vai entrar... DS é meio difícil, se bem que o DS ele pode ser jogado no modo portátil do Switch, né? Talvez poderia tentar alguma maneira de jogar, não sei. E... o Nintendo 64, talvez. Só que eu penso que vai ser o seguinte modelo, você vai poder comprar os jogos avulso e se você for assinante do Nintendo Switch Online, todo mês a Nintendo ela vai deixar você jogar alguns jogos. Então, assim, esse mês o Mario 64 está de graça para quem assina, os trials dela. É, exatamente o que você falou, né? O Game Pay é como se fosse a retrocompatibilidade da Microsoft, né? A gente tem o Game Pass com os jogos, mas eu posso comprar qualquer jogo do primeiro Xbox versão digital se eu quiser, basicamente. Isso, isso. Então, eu... Porque, assim, a Nintendo ela tem essa biblioteca toda do Virtual Console que ela poderia ter trazido já e não trouxe. Eu acho que ela vai trazer tudo isso e todo mês ela vai dar alguns jogos para a gente experimentar. Então, esse mês a gente vai jogar Super Mario 64, mês que vem é Wave Race, mas se você quiser comprar o Wave Race hoje, você pode. se mês que vem você quiser ah, quero jogar mais Mario 64 e comprar, você vai poder. Eu chutaria que vai ser assim, a gente vai voltar ao modelo antigo de Virtual Console. Eu acho o chute no pé total, tá? Eu vi algo parecido no Marcel falando sobre, você acabou de me lembrar que eu ia bater um mini papo sério com ele sobre isso, eu preciso falar com ele, mas eu não concordo com isso não. Eu acho que isso é um tiro no pé que a Nintendo pode dar, porque, vamos lá, eu nem lembrava disso, você falou essa parada e realmente me veio na memória agora, que a Nintendo realmente na época que ela anunciou o Switch Online ela falou realmente desse acesso de jogos limitados. Mas se a gente parar para pensar, a gente está com acesso limitado agora de Crash Team Racing. Tivemos vários outros jogos da própria Nintendo, então, esse acesso de jogos limitados a Nintendo colocou em prática, está colocando ainda, não necessariamente esse acesso é referente a coletana de jogos clássicos dela. eu acho que a coletana de jogos clássicos que a Nintendo disponibiliza para o Switch Online, ela é, tipo, quase que o maior trunfo dela para poder vender assinatura aliada à possibilidade de jogar online. Se você quer jogar uns Platons, Smash Bros, Mario Kart, você precisa assinar aquilo ali e você tem essa vantagem. E a galera já compara o Nintendo Switch Online com a Plus e a Gold, que seja, mesmo sendo serviços diferentes, com precificação diferentes, imagina se a Nintendo voltar a esse esquema de Virtual Console. Eu acho que é inviável, por quê? Um jogo no Virtual Console era 8 dólares de Super Nintendo. Isso é inviável hoje em dia. Se ela fosse fazer essa política, ela teria que abaixar esse preço. Não vejo a Nintendo abaixando o preço porque ela está cobrando 5 dólares no jogo do Fire Emblem traduzido, que era o preço original de Virtual Console de Nintendinho lá atrás no Wii U. Então é inviável, ninguém vai pagar mais 8 dólares no jogo do Super Nintendo se ele tinha 30 jogos numa coletânea anteriormente com o mesmo preço do Switch Online. Ela colocar isso agora já disponibilizando uma coletânea anteriormente é muito tiro no pé, vai dar muito rage, a galera vai ficar bolada e eu acho que não vai apoiar essa política dela. É completamente tiro no pé. Eu acho que ela vai continuar assim com essa questão de adicionar novos consoles no Switch Online devagar. Para mim, Nintendo 64 vai ser para fechar o caixão do Nintendo Switch, vai ser a cereja do bolo assim e de fato ela deve vir com Game Boy e depois Game Boy mas Game Boy Color e depois adicionar o Game Boy Advance e por último o Nintendo 64. Eu acho que a Nintendo dá um bom suporte no Nintendo Switch Online. Poderia ser melhor? Poderia, com certeza. Mas eu acho que ela dá um bom suporte sim. Se você pegar, por exemplo, o Nintendo e Super Nintendo praticamente todos os clássicos da Nintendo estão lá. Super Nintendo falta o quê? Sumar RPG, eu acho. Alguma coisa assim do tipo. e se você está falando de Story Party a gente não pode mais contar com o Story Party porque no próprio Virtual Console foi onde as Story Party viram que se elas lançarem jogos independentes via coletânea ou individual vende. Então elas não precisam mais da Nintendo no Virtual Console e da Nintendo para poder vender. Elas têm a própria coletânea delas. A Capcom faz muito isso. A Konami faz muito isso. Então você voltando com o Virtual Console você voltaria só com os jogos de Nintendo porque a parceria com a Story Party não teriam mais. E voltar só com a maioria dos jogos de Nintendo tendo um Switch Online anteriormente a galera vai pipocar muito. Dois jogos de Super Nintendo você paga assinatura do Switch Online. Não faz sentido. O que você acha, Danilão? Eu estou mais para o lado do DigPlayer. Eu concordo em gênero, número e grau com ele. Então não tenho muito o que adicionar. Eu acho que a Nintendo poderia engordar esse serviço dela. e um dia ela pode facilmente portar isso para qualquer dispositivo. Com simples acesso rodando uma cloud, entendeu? Então é algo que eu acho que a Nintendo poderia fazer facilmente. Então o que ela vende, o que ela fornece, o que ela traz como diferencial do Nintendo Switch Online hoje é a base de um serviço que ela está construindo aos pouquinhos para amanhã, entendeu? Acho que essa é a minha visão. E eu acho que ela vai trazer não só o Nintendo 64 como o Diego falou que vai ser o final do Switch. Eu acho que vai parar no Switch realmente. Mas eu acho que GameCube também e o Wii ela vai começar a fazer essa biblioteca da... Ela tem muito jogo. A Nintendo tem muito jogo bom e muita franquia que também está dormindo na geladeira. Ela pode trabalhar de novo trazer novamente. Então as pessoas vão gostar bastante de conhecer esses jogos da Nintendo e poder rejogar. Você viu o Galaxy agora numa coletânea mas é um jogo de Wii. A gente de repente daqui a uns anos tendo esse serviço chegando no Wii. Olha quanto jogo legal a Nintendo pode trazer emulado em HD de repente. Seria interessante demais. Excelente. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Isso aqui é mais um sonho da minha parte. Vocês acreditam que a Nintendo pode fazer algum tipo de atualização que tragam algumas coisas que a gente tem um pouco de carência como por exemplo um chat de voz ou um sistema de pare e quem sabe um sistema de conquistas que já tem nos outros dois consoles na concorrente tem na Steam também que é uma plataforma de PC então é aquilo é um sonho eu acho que o chat de voz é algo mais plausível de vida que um sistema de conquistas por exemplo mas eu gostaria de saber de vocês Daniel você acredita que alguma dessas coisas pode vir em 2021? Eu gostaria que todas elas viessem na verdade mas eu entendo e tento enxergar pela ótica da Nintendo de por que ela não colocou isso a primeira que eu penso é limitação técnica do Switch eu acho que ela deixou o hardware e o sistema operacional muito leve para poder ser aproveitados os recursos com mais tranquilidade no desenvolvimento dos jogos eu acho que foi pensando com isso que a Nintendo fez alguns sacrifícios por exemplo o chat de voz eu acho que foi algo que deixou de lado do sistema operacional Core para poder liberar recursos eu acredito nisso eu acredito nisso porque os 30 segundos de captura que a Nintendo fornece também para quem quiser implementar nos jogos lá é algo que é desativado inclusive em alguns jogos da Nintendo então você percebe que às vezes uma simples funcionalidade que está ativa rodando no background do sistema operacional do Switch pode ser um empecilho no momento crítico que você precisava de uma memoriazinha a mais para não ter a queda de frames então o Smash por exemplo é um jogo que realmente fez isso ele tirou os 30 segundos ele nem colocou o Fortnite começou com isso e para melhorar o desempenho desabilitou esse recurso também então a Nintendo ela realmente pensou em deixar o sistema mais leve com relação ao sistema de conquistas a gente estava discutindo esses dias no grupo lá o Diego até tem uma ideia de semelhante com a minha depois eu quero que ele explique o que ele acha que seria legal um sistema de conquista pelo menos uma forma de expor que você fez alguns troféus algumas conquistas dentro de alguns jogos seria interessante mas eu entendo porque a Nintendo também não colocou isso até agora eu acho que a Nintendo nunca foi uma empresa que quis fomentar a competitividade até um grande abraço para o Kovara que ele tenta por A mais B provar que o Nintendo Switch ele pode ser uma plataforma competitiva porque isso não depende da Nintendo e depende dos jogadores ele está certo nesse ponto os jogadores querem fazer com que alguns jogos no Switch que o Switch seja uma plataforma competitiva a Nintendo não entendeu então a gente pode fazer nossos torneios pode elevar os jogos com gameplay hardcore com treino no nível que a gente quiser e exigir às vezes da Nintendo que ela traga um Smash mais balanceado algo entendeu mais mais competitivo plataforma competitiva não competitivo com relação a vendas do console você diz competitivo de jogos competitivos isso para torneios exatamente então a Nintendo ela sempre jogou contra a competitividade contra torneios contra a rixa rivalidade eu tenho 10 troféus no The Legend of Zelda sou melhor que você ela não quer isso entendeu isso foi uma coisa que eu só fui entender e abrir meus olhos quando assisti o último papo sério do Marcel ele falou isso recentemente no papo sério dele que ele comenta sobre algumas atitudes polêmicas que a Nintendo se envolveu no final de 2020 e agora graças a um vazamento infeliz de muita informação confidencial e numa dessas discussões ele fala sobre isso então realmente eu acho que assim eu queria que viesse o chat de voz entendo que é uma limitação técnica queria que tivesse o sistema de conquistas que acho que o DigPlay tem uma visão legal de como poderia funcionar mas eu acho que não vai vir porque a Nintendo não tem interesse em trazer essa competitividade entre os jogadores e os temas eu até hoje fico sem entender porque que não veio então diga aí o que você acha dos sistemas de conquistas tururu pros temas né cara os temas é uma parada que pô eu espero até hoje eu ainda fico nessa expectativa eu sou Alice eu gosto de me enganar eu acho que ainda vai ter às vezes eu entro lá pra ver opções tema preto e branco cabe ali um sei lá um cinza um rosa um azul pelo menos eu sei por que que a Nintendo lançou esse lance do tema não faz o menor sentido pra mim a Nintendo não disponibilizar outros temas mas enfim falando de conquista eu é básico tipo a Nintendo eu sei isso que o Danilo falou é interessante referente a competitividade realmente pode ser até porque a Nintendo ela não gosta de fomentar campeonatos ela gosta até de destruir alguns como ela fez com o negócio daquela polêmica freemily mas aí entre outros pontos que não vem o caso a Nintendo gosta muito de competição dela fazer o Nintendo Championship dela fazer aquela coisa no mundinho fechado ela não gosta dessa competição ir muito fora da bolha dela ela gosta tudo dentro do controle dela e referente a conquista eu não sei se bem se é por causa disso ou não mas ela de fato poderia ter alguma coisa bem simples como por exemplo sei lá você tá no Mario Odyssey você zerou o jogo aí aparece uma medalhinha de bronze que significa que você do lado assim você não vai lá ver as suas estatísticas Mario Odyssey jogou 50 horas aí do lado do nome de 50 horas tem uma medalhinha de bronze que quer dizer que você zerou o jogo uma medalhinha dourada que quer dizer que você sei lá jogou mais de 100 horas daquele jogo esse cara esse dia me dá uma satisfação tremenda meu Deus do céu sim e uma medalhinha de ouro se você fez tudo no jogo 100% que é tipo as 900 luas e aí beleza esquema de medalha de bronze prata e ouro pra significar algumas coisas que você fez no jogo simples não precisa ser aquele esquema complexo que já existe porque se a Nintendo vai lá e mostra a quantidade de horas de jogo que você jogou ela já tá te dando um motivo pra galera olhar lá porque a galera faz isso vocês sabem disso só de colocar a quantidade de horas a Nintendo já fomenta esse tipo de competição esse tipo de cobrança alguma coisa assim então se ela botou a quantidade de horas bota o negócio de conquista ali nem que seja a parada mais simples possível que já satisfaz a galera que quer algum tipo de demonstração de que ela fez alguma coisa naquele jogo que ela jogou com certeza com certeza o Marcinho não gosta muito do sistema de conquistas né Marcinho cara eu não gosto eu não ligo na verdade nunca gostei desde a época do 360 eu nunca li nunca olhei para as conquistas todos os vídeos não cara eu sempre desabilitei essa porcaria lá no Xbox porque senão você fica paranoico com essa porcaria aí desabilitei no Play 4 também mas assim eu acho legal ter nosso amigo lá do canal é pois é o Gush é demais vamos começar pelo começo então sistema de conquistas alguns jogos eles têm essas conquistas né no Switch se eu não me engano o Mario Odyssey tem quando você fala lá só que é interno é in game quando você vai falar com o Toad com a Toadette não lembro lá no mundo do Mario 64 você tem a lista de luas e tem alguns desafios lá para fazer pegar tantas luas tantas isso tantas aquilo tantas moedas tantas moedas em cada lugar você tem esse tracking só que ele é interno isso não fica no seu perfil eu acho que o Dimension também tem né os de 3DS também tinham o Dark Moon vários jogos da Nintendo tem isso internamente e eu acho que a questão foi o que o Danilo falou a Nintendo ela não quer fomentar esse tipo de competitividade de perfil de que as pessoas joguem o jogo e zerem só para para poder ficar com o troféuzinho de ouro do lado do nome do jogo troféuzinho de prato do lado do nome do jogo é o que você joga porque você gostou do jogo então assim eu fiz 100% do Mario Odyssey e não tem lá no meu perfil nem aparece na verdade porque tem tanto tempo que eu joguei o Mario Odyssey que nem aparece que eu joguei o Mario Odyssey mas eu respeito porque eu acho que tem gente que acha legal muita gente gosta disso e não custaria nada para a Nintendo fazer na verdade agora custaria porque agora ia dar um trabalho porque as outras já implementaram esse sistema há mais de 10 anos atrás agora para a Nintendo implementar e fazer isso retroagir todos os jogos todo o canal cara agora já era agora eu acho que não vem não vem já era chat de voz eu acho a mesma coisa cara eu acho que o Switch tem sim capacidade porque assim diferente da parada de você gravar os seus últimos 30 segundos 30 segundos você gasta bastante RAM bastante coisa ali você tem que alocar um pedaço da memória um processamento também para ficar ali para você guardar sempre aquelas imagens e ir despejando as mais antigas só que o chat de voz cara dependendo do algoritmo é uma parada tão leve é uma coisa que a gente usa para jogar online há tanto tempo sabe há 15 anos atrás eu jogava com o TeamSpeak no PC meu computador tinha 128 MB de memória RAM então assim eu não acredito que seja um negócio assim tão difícil de implementar para mim a razão como eu já falei no ano passado é que a Nintendo ela não quer que as pessoas conversem utilizando o Switch ela quer um ambiente ali seguro onde ela tem o controle onde você possa dar um console para o seu filho e você sabe que ele não vai poder conversar com estranhos e a maneira como ela tem de digamos assim de se isentar disso é habilitar um chat pelo celular porque se ele está conversando pelo celular aí a responsabilidade já não é mais da Nintendo afinal se você der o celular para a criança a responsabilidade é dos pais que disponibilizaram ali assim como ele está usando o chat da Nintendo ele pode usar o Discord ele pode usar o WhatsApp ele pode usar o Skype qualquer outra aplicação realmente é uma parada leve só que o aplicativo de chat de voz que a Nintendo tem no Nintendo Switch Online é muito bom o ruim é que ele fica no celular mas ele é muito bom porque por exemplo se você jogar um Splatoon está a galera toda ali na lobby se falando quando o jogo começa ele automaticamente isola as pessoas de um time e do outro ele faz com Mario Kart isso também então o aplicativo é bom ele é funcional só que ele é fora do Switch se isso fosse dentro do Switch seria lindo mas aí tem esse lance que você falou da isenção do Nintendo exato é uma questão muito mais política do que de não poder fazer ou de não conseguir fazer é uma questão de política da empresa mesmo de querer manter a imagem dela não querer se envolver nessas polêmicas ou não dar margem para esse tipo de interação agora o que para mim não tem justificativa foi como o Diego falou temas e pastas por que diabo não tem tema e pasta no Switch eu não sei vou abrir um parênteses aqui que Jesus vou abrir um parênteses aqui que o Márcio não precisa cortar da edição mas eu emprestei meu Playstation 4 para o Márcio porque eu comprei o 5 e o Márcio criou uma pasta lá para botar os jogos e eu não sabia que existia isso se realizou pois é tipo assim eu sou um cara organizado eu gosto de ter tudo nas minhas pastinhas eu sou chato eu sou cachês por que o Switch não tem isso cara tá de sacanagem por que que não tem eu penso assim se você tem muito jogo físico aí dane-se se você tem só jogo físico se você tem essa biblioteca de games na caixinha separado na estante aí você faz a sua pasta física ali entre aspas tá o tema beleza o tema eu acredito que a Nintendo pensou em tema tem o tema preto o tema branco ela ia colocar temas ali e por algum motivo ela acabou não indo pra frente com essa ideia mas as pastas cara quando você só tem jogo digital e o console e o Switch ele é um console pra ser um portátil também e muita gente tem só como portátil e por ser portátil ele tem um apelo maior pra mídia digital pela praticidade não ter pasta é um crime entendeu você não poder organizar os seus jogos ali cara eu sei vocês mas tipo eu e o Diego eu sei também que a gente tem muito jogo cara ainda mais porque a gente recebe algumas chaves às vezes pra fazer um review alguma coisa então a gente vai alimentando o console com tanto jogo que chega uma hora que você fica perdido cara você quer achar um jogo você tem que dar uma buscada ali tô me sentindo um alienígena por não sentir falta disso agora cara eu não tenho problema nenhum pra achar os meus jogos sei lá e é legal pra você se organizar tipo assim jogos por gênero ou então jogos por exemplo jogos que eu já finalizei jogos multiplayer jogos que eu ainda vou começar a jogar sei lá cara é só ter quem não quiser usar não usa mas não custa nada já tem uns filtrozinhos né que é os jogos mais jogados os jogos jogados recentemente existem alguns filtrozinhos desses no Switch ordem de compra é eu acho que só precisava de um search além da pasta obviamente que a galera gosta de organizar em pasta no meu Wii U eu tinha uma pasta só pra virtual console eu tinha uma pasta só pra jogos de Wii uma pasta só de demo pasta eu acho que pô cara é básico realmente mas eu acho que falta um search bota uma barrinha lá pra você procurar e qual jogo você quer achar porque realmente eu tenho muito jogo porque eu ganho muita chave e cara as vezes eu me perco realmente pra achar um jogo é bizarro até o Wii U tinha o 3DS tinha se você for parar pra pensar até o Wii tinha porque você tinha várias páginas que nem um celular e você pode organizar os seus canaizinhos lá na ordem que você quiser cada página botar os canais então pra mim isso é um retrocesso e outra coisa que a Nintendo poderia fazer e ela poderia capitalizar em cima disso é os temas e os avatares cara todo mundo vende tema em avatar por que a Nintendo não tá ganhando dinheiro com isso cara sabe a galera compra 1 dólar 2 dólares o tema mas tem muito avatar gratuito lá cara porque você quer pagar por eles não a Nintendo ela pode vender eu não vou comprar mas assim não sei a Nintendo ela pode vender isso os caras é dinheiro dinheiro tá lá enfim tá bom vamos lá vamos seguir aqui com o assunto a gente falou bastante sobre serviço eu puxei um negócio aqui que não estava na pauta mas eu coloquei na minha pauta pessoal porque eu lembrei mas eu só quero sim ou não galera não vamos falar muito sobre isso porque a gente já falou um pouco sobre isso no podcast de Retrospective 2020 eu quero sim ou não a Nintendo vai trazer algum jogo traduzido pra PTBR Diego sim ou não nesse ano e rapaz se é só sim ou não eu vou passar a lógica pra sim Marcinho você acha que ela traz algum jogo não Danilo não tá bom também acho que não é uma é um desejo nosso né de todos os jogadores brasileiros a Nintendo ela voltou ao Brasil 2020 ela traduziu a interface do console pra português então cada passo de cada vez a gente aqui ainda não acredita que os jogos virão traduzidos né mas quem sabe a gente é surpreendido espero que sim beleza enfim vamos falar sobre os jogos agora que é a parte que importa eu dividi em algumas categorias tá nós temos então aqui primeiro os jogos confirmados e com data específica que vão sair em 2021 com certeza tá eu espero que não sejam adiados é eu vou citar rapidamente tá esses jogos todos tem trailer tem muita coisa então no dia 26 de janeiro a gente vai ter o Atelier Risa 2 no dia 28 de janeiro a gente vai ter o Disgaia 6 no dia 12 de fevereiro a gente vai ter o Super Mario 3D World que foi o que a gente falou lá na na abertura né que vai ter mais a Bowser's Fury né que é uma adição ao jogo original no dia 23 de fevereiro a gente vai ter o Persona 5 Strikers que é um jogo tipo Musou da franquia Persona 5 né só que não tem o Persona 5 no Switch que é meio estranho e no dia 25 de fevereiro a gente tem o Ghost and Goblins Ressurrection né que foi ele foi anunciado na TGA né galera que é o remaster do Ghost and Goblins beleza no dia 26 de fevereiro a gente tem o Bravely Default 2 que é um jogo muito querido aí pelo Marcinho e pelo Danilo vocês vão jogar eu acho né no dia 26 de março que eu acho que é o maior anúncio né tirando o Mario que é o Monster Hunter Rise no dia 26 de março também tem o Bala Wonder World mas o Monster Hunter Rise é o lançamento mais hypado de março e um dos mais hypados do ano Marcelinho você percebeu que em fevereiro e começo de março tem muita coisa é percebi sim muita coisa e eu não vou jogar o Bravely Default 2 tá eu já dropei dele quando eu joguei eu não gostei eu não gostei da demo agora vou te falar um negócio o aniversário de Zelda é em fevereiro e a Nintendo deveria se fosse comemorar alguma coisa de Zelda fazer uma direct um evento em fevereiro pra ser coerente né é e eu não acho que isso vai acontecer cara eu não acho que a Nintendo vai fazer alguma direct em fevereiro alguma comemoração em fevereiro pra Zelda em cima de de Bowser's Fury em cima de Bravely Default e de tudo que você falou bom a gente vai chegar lá a gente vai chegar nessa parte mas você tem um bom ponto tem um bom ponto realmente tem muita coisa em fevereiro parece que não dá pra encaixar mais nada bom eu pessoalmente estou hypado pelo Monster Hunter Rise vamos lá a gente vai comprar o jogo em março e aí agora a gente tem alguns jogos que foram anunciados para 2021 senhores vocês querem falar alguma coisa sobre esses jogos que eu citei vocês tem alguma coisa adicionar aí rapidinho só hype mesmo pelo Monster Hunter Rise que está isso que eu ia falar nós somos mais quatro aqui nós vamos jogar Monster Hunter Rise em live no primeiro dia é e o Monster Hunter Rise ele é um sistema cérebro além de ser um grande lançamento ele é um cara que vende console porque muita gente que ainda não migrou do 3DS talvez saia esperando o Monster Hunter de fato para poder migrar saca então eu acho que é uma cartada bem forte para mim ele tem o mesmo peso que o Smart City World tem em fevereiro o Monster Hunter até em março e agora nós temos os jogos que estão anunciados para 2021 mas não tem uma data específica então nós temos o Monster Hunter Stories 2 que é a continuação do Monster Hunter Stories do 3DS que o Danilão inclusive está jogando né Danilão talvez você inclusive esteja jogando neste momento que é um pouco estranho você está jogando Danilo? não não está carregando o meu 3DS porque está sem bateria você não estaria é isso galera é assim que funcionam os bastidores nós temos o No More Heroes 3 que também é um lançamento que bom é um bom lançamento a Nintendo ela ainda ainda fez não vou falar que fez o favor mas a Nintendo nos glorificou com o lançamento dos dois primeiros jogos então eles tem aí a versão digital então quem quer quem está hypado para o 3 parece ser um jogo bem maneiro tem a oportunidade de jogar os dois primeiros o Danilão inclusive jogou e zerou os dois né Danilão? sim Marcelo eu terminei os dois No More Heroes e foi incrível como o 2 ele é realmente muito melhor que o primeiro em vários aspectos dentro de uma mesma geração isso me deixou apavorado beleza beleza nós temos então o No More Heroes 6 como eu falei sem data ainda nós temos o Shimehami Tensei 3 que foi anunciado aquela parte desse showcase um pouco polêmica e junto dele foi anunciado também o 5 o 5 sim é um novo jogo o 3 ele é um ele é um porte o 5 é um novo jogo e sim é um jogo um pouco de nicho mas ele tem uma uma fanbase ali bem fiel então muitas pessoas estão contentes com isso e nós temos aqui também uma possibilidade né mas eu tava conversando com o Diego o Diego já falou que talvez não venha a gente já teve o lançamento do Yokai Watch 4 lá no Japão então talvez fosse uma possibilidade que ele viesse para 2021 né na sua versão localizada para o ocidente porém né Diego você falou que a localização está suspensa né pois é é a level 5 se eu não me engano que é por trás de Yokai Watch e ela meio que tá meio bolada devido a alguns números acho que não tá dando muito retorno as localizações para o ocidente e ela tinha anunciado uma pausa e aí eu não sei qual vai ser referente ao Yokai Watch 4 é um título grande acredito que talvez esse título vindo para o ocidente daria algum resultado mas ficou aí no limbo e nós temos também o Genshin Impact que foi um jogo que fez bastante sucesso em 2020 ele saiu já para Playstation 4 e para PC que é um jogo gratuito que o pessoal fez bastante comparação com Zelda mas ele funciona mais ou menos como se fosse um MMORPG as pessoas compararam com Zelda por causa do mundo aberto o tipo de gráfico dele mas se você jogar você vai ver que não é bem assim mas sim é um jogo interessante para se experimentar então se sair no Switch quer dizer vai sair no Switch 2021 a gente não sabe quando é uma boa adição para a sua biblioteca para mim free to play eu já passo direto olha só eu vou falar com vocês olha só eu estou elogiando o jogo porque eu conheço muita gente que gostou eu tentei eu juro para vocês que eu tentei jogar no Playstation 4 jogar ali uma ou duas horas mas o que acontece eu não tenho mais saco para MMO não tenho mais então assim não consegui não consegui esse cara é um jogo ruim é feito eu compartilho com a ideia do Danilo porque só de ser de graça eu já fico com preconceito eu baixei ele no PS4 olhei para o ícone durante umas três semanas e desinstalar ele para poder instalar outro jogo nem abrir eu sei que o jogo é muito bom a galera curte para caramba quer ver o outro jogo também que é o Asphalt 9 que é só para o Switch é muito bom esse eu joguei o jogo é muito bom mas ele é de graça tem esse esquema de ter que ficar comprando talvez microtransação e mais esse negócio do MMO brother sei lá é bom para quem não tem uma grana para poder jogar vai ter um jogo de qualidade para jogar mas eu acho que para quem tem jogo aí no Backlog free to play fica sempre para o final da lista Marcinho para quem gosta de um RPG a gente está bem servido cara pois é né para quem é viúvo viúva do 3DS do Playstation Vita cara esse primeiro trimestre aí e os jogos que talvez saiam desse ano está pesadíssimo de RPG né Atelier Risa 2 de Gaia o Persona 5 Strikes que você citou ele é meio Musou mas eu li muitas críticas que falam que o jogo pesa mais para o RPG do que para o Musou ainda assim né o Bravely o Monster Hunter Stories cara o SMT se você gosta de um JRPG raizão esse ano não precisa vir mais nada para você sensacional sensacional e agora nós vamos para os jogos que foram anunciados mas que a gente não sabe se saem em 2021 tá galera então esses jogos alguns tem trailer alguns até deveriam ter saído em 2020 ao meu ver né mas pode ter sido afetado um pouquinho por conta da pandemia mas a gente acredita que saem em 2021 mas não estão confirmados tá a gente está repetindo a lista do ano passado quase né tem alguns jogos aqui que a gente falou nas previsões de 2020 e eles não saíram tá mas beleza vamos lá esse aqui primeiro eu não sei se ele estava na lista do ano passado mas o Silk Song né o Hollow Knight Silk Song é a continuação do já aclamado indie Hollow Knight cara acho que todo mundo aqui jogou é um jogo maravilhoso deve estar muito barato quanto está custando o Hollow Knight hoje galera 11 reais né 11 reais galera se vocês não jogaram Hollow Knight eu para mim é o melhor indie que eu já joguei na minha vida tá então vocês só experimentem que ele é um exemplo perfeito de Metroidvania nos dias atuais então o Silk Song já tem trailer toda direct indie é uma expectativa de que eles vão anunciar a data mas nós não temos mas ele vai sair tá pra sair em algum momento temos mais um jogo que é o Baldo que é mais um jogo que é comparado com o Zelda né vocês me corrijam se eu estiver errado é o Zelda do do Estúdio Ghibli né é o Zelda do Estúdio Ghibli é é o Zelda Kuni no Kuni é o Zelda Kuni no Kuni ele já foi anunciado há um tempo né mas também a gente não tem data específica e agora meus amigos a gente tem um jogo que eu sei que o Diego vai comprar que é o New Pokémon Snap Diego vou deixar pra você falar desse jogo eu acho que era um jogo que era pra ter saído em 2020 só vem em mim que eu tô facinho em Pokémon Snap eu quero muito esse bagulho eu também acho que era um jogo de 2020 e não veio pela essa loucura que foi aí a pandemia e adiamentos mas nem Pokémon Snap precisa nem falar é só sentir se você não gosta de Pokémon Snap nem fala comigo nem fala comigo Danilo você também é adepto de tirar fotos dos Pokémon? cara Pokémon Snap é vida porque Pokémon Snap é um dos jogos que eu mais joguei no Nintendo 64 que é o console da minha vida então eu sou meio também suspeito pra falar eu sou do time do Diegão aqui né Bromance você sabe né a gente tem um Bromance a gente gosta das mesmas coisas eu e o Diego e o Pokémon Snap é diferente a gente vai jogar muito e eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão adicionar porque naquela época tinha uma certa limitação pra poder fazer o jogo e não sei se a galera tinha algumas ideias e acabou cortando pra poder fazer mais interação com os Pokémon não sei eu queria que fosse algo além de poder só jogar maçã e tirar foto eu queria que a gente pudesse ter outros itens outras formas de interagir com os Pokémon mas eu tô ansioso pra ver como é que vai ser eu acho que vai ser um jogo sensacional só pela nostalgia e pela adição de novos Pokémon também e as animações estão bastante bonitas também a parte gráfica então tô ansioso espero que seja um título de começo de 2021 cara Marcinho acho que eu nem preciso te perguntar você não vai embarcar nessa nesse safari não sou o público-alvo vai se fuder agora o Márcio o Márcio o Márcio todo podcast a parte do último é isso aqui não sou o público-alvo não vou retirar o bagulho eu vou falar assim não sou o público-alvo agora meu mote é esse aí eu tenho um pouco de Pokémon mas eu tendo a dizer que eu não tenho coragem de pagar 300 reais no Pokémon Snap vamos ver o que vai ter beleza ainda na peraí você acha que vai custar 300 reais mano? tô chutando aqui eu acho que ele vende a 60 dólares sim eu tô chutando aqui não porque Danilo deixou de pensar como o Diego agora a partir de então beleza acho que depende da duração do jogo se for um joguinho de 3, 4 horas meu irmão tem que vir 40 dólares e mesmo assim vamos lá eu vou apostar aqui 60 dólares vai sair o New Pokémon pré-venda na GameStop tá 60 dólares tá beleza e mais um de Pokémon que é o Pokémon Unite e esse é de graça galera esse é de graça que é um Pokémon MOBA né Pokémon já já foi pra tudo quanto é canto agora né vai ter o Pokémon MOBA e esse inclusive vai sair pro celular também é bom acho que eu sou o único aqui que vai gostar desse jogo esse eu gostei esse eu achei legal você é um jogador de Dota Marcelo vou jogar muito daí com você então ele não tem 15 mil horas de Dota agora vai mandar essa agora é ah beleza tá bom Pokémon Unite também não tem data você vai jogar também Marcinho? você agora eu tenho interesse eu acho que o Marcinho também eu achei legal porque assim eu não gosto de de Dota nem de MOBA só que quando é de Dota nem de MOBA nem de LOL nem de nessas porcarias é só que como tem a roupagem do Pokémon pode ser que eu entenda melhor e aí eu eu goste então eu vou experimentar ele realmente parece um jogo mais simplificado mais lúdico é aí talvez eu ache que legal eu não sei até que ponto ele é simplificado na real mas assim eu sou um cara que não joguei Dota 2 igual o Danilo loucamente eu joguei Dota 1 Raiz que é mod mapa de Warcraft 3 e eu adorava jogar na época sacou eu não entrei pro LOL não entrei pro Dota 2 mas minha volta no MOBA vai ser com Pokémon Unite eu vou botar dois jogos ele é controverso ele não gosta de jogar Pokémon Snap porque ele é o público-alvo mas o MOBA que ele não gosta porque é de Pokémon ele vai jogar cara se você gosta de Pokémon você vai gostar de ver o Pokémon Safari tirar foto mas eu não gosto de Pokémon eu não gosto de Pokémon ele falou que ele falou que você não vai assim pela terceira vez gente pelo amor de Deus Danilo vou seguir olha só agora dois jogos que a gente chutou que saíram em 2020 eu vou botar eles no mesmo pacote porque já tá uma sacanagem Metroid Prime 4 e Baloneta 3 a gente chutou no início de 2020 que eles saíram em 2020 e eles não saíram aí eu pergunto pra vocês eu vou falar logo a minha opinião aqui pra mim Metroid Prime 4 não sai em 2021 definitivamente tá apesar dele estar aqui na pauta mas é porque ele foi um jogo anunciado o Baloneta 3 eu ainda acredito que ele sai em 2021 eu não sei de vocês amigos Diego um desses dois jogos sai em 2021 nenhum dos dois a Baloneta 3 não é possível não é possível tá na hora já assim ano passado a gente entendeu que era por causa do National Chain agora esse ano cara tem que sair Baloneta 3 não tem como esse jogo deve estar pronto só esperando a janelinha certa agora Metroid Prime 4 cara não espera pra 2021 nem pra 2022 se pá entendeu isso aí é pra final de 2022 ou final de 2023 de acordo com o Diego Digplay e ele tá aqui pra não me desmentir eu ouvi uma declaração dele dizendo que esse vai ser vai nos causar a mesma sensação que o Zelda Breath of the Wild causou no seu lançamento eu acho que a Nintendo por ter reiniciado o projeto e ter colocado na mão da Retro Studio ela quer uma parada tão impactante quanto Mario Odyssey e Zelda Breath of the Wild fui então eu realmente esperaria algo bem grande de Metroid Prime 4 Anilão esses jogos saem ou não saem? eu tô com o Diegão Bayoneta 3 se não sair em 2021 é porque vai ser algo disruptivo também dentro da franquia né então vai ser ruim se não sair porque vamos ter que esperar mais mas vai ser bom também porque realmente os caras ou tão caprichando demais ou tão sei lá cara o que tá acontecendo mas o Kimia fala que tá tudo bem então tá tudo bem vamos aguardar agora o Metroid Prime 4 eu acho que em 2023 a gente vai começar a ver alguma coisa de trailer pra ser lançado no final do ano ou em 2024 eu quero que todo mundo que tá ouvindo esse podcast me cobrem e clipem essa parte que eu tô falando que o Metroid Prime 4 só vai ver em 2023 eu acho engraçado o Metroid Prime 4 que de vez em quando aparece uma notícia assim ó contratamos alguém pra trabalhar na equipe tipo de vez em quando vai sair uma notícia dessa né não gente vamos pensar aqui rapidinho tomar um tempinho desse podcast o desenvolvimento foi reiniciado no início de 2019 então 2019 inteiro a Nintendo teve desenvolvimento um ano de desenvolvimento logicamente que ela reaproveitou coisa tudo do zero né então temos um ano de desenvolvimento 2020 você não sabe você não sabe disso tá vamos pensar que ela pegou tudo do zero então um ano de desenvolvimento em 2019 2020 completo dois anos aí tira uns três meses por causa do Covid um ano e sei lá um ano e meio um ano e meio prático tá bom um ano e meio prático e aí um ano de 2021 dois anos e meio não vai ter nenhum vídeo pra mostrar não é possível Danilo só em 2023 vai ter vídeo eu não consigo compactuar aqui mas olha só se o Danilo tá falando que vai sair em 2023 e a Nintendo continuar com essa parada de anunciar jogo um mês antes tudo bem eles podem lançar o vídeo e o jogo no mesmo ano é pensando por esse lado sim eu acho que tem chance em 2023 de ser uma casadinha com o novo console da Nintendo eu não descarto essa possibilidade não mas eu acho que a gente vai ver coisa de Metroid Prime 4 esse ano ainda trailer não o lançamento do jogo acho que vai o lançamento do jogo vai longe mesmo eu acho que o Metroid Prime 4 vai sair junto com o final da geração quando a gente já estiver falando dos rumores do próximo console da Nintendo sabe e vai ser aquele jogo pra fechar o Nintendo Switch assim e vai ser isso cara porque cara a gente esperou um tempão pra Breath of the Wild a gente tá vendo aqui Bayonetta também que mostrou um trailerzinho lá um teaserzinho de nada em 2017 tá indo pro praticamente quarto ano aí sem nenhum trailer cara então sim projetos podem demorar ainda mais projetos que uma coisa é a Retro Studios pegar uma franquia que ela já trabalhava há muito tempo e aí fazer um jogo novo uma sequência só que a Retro Studios provavelmente ela tá fazendo algumas coisas em flight em tempo de voo desse projeto ela tá formando uma equipe ela tá tendo ideias ela tá construindo toda uma engine uma alguma sei lá algum motor pra você desenvolver o Metroid ou atualizando os do Metroid Prime né de alguma forma que ela deve tá atualizando então assim ela tá trabalhando algumas frentes aí eu acho que ela vai demorar uns dois anos pra ter o projeto bem definido a engine bem trabalhada equipe toda montada de vento em popa na mesma direção pra depois mais uns dois anos começar a entregar alguma coisa em termos de de algum vídeo de alguma coisa que a gente possa ver mais palpável cara a Nintendo e as subsidiárias dela né as contratadas dela também elas estão fazendo um trabalho muito bom aí de esconder as coisas né então tá sendo quase um shadow drop né a coletânea do Mario já tinha vazado há um tempo mas fora isso pouquíssima coisa tá vazando né é o Paper Mario foi um exemplo Xenoblade outro exemplo de que realmente os caras estão conseguindo manter os projetos num sigilo absoluto né o que a gente tem de Metroid é muita especulação Retro Studios se movimentando muito pra contratar equipe nova como o Danilo falou mas eu acho que a gente tá mais perto do que a gente imagina desses dois jogos eu acho que se a gente for pegar o ciclo de desenvolvimento do Metroid Prime 1, 2 e 3 foi tudo ali entre 2 e 3 anos tá os jogos que a Nintendo produz a gente tem que lembrar que também não é aquela parada assim fotorrealista a gente não tá falando de um Red Dead Redemption 2 a gente não tá falando de um The Last of Us Parte 2 a parte artística sobressai muito mais no fotorrealismo então isso acaba economizando muito tempo aí de criação né apesar do projeto ter sido reiniciado imagino que eles tenham reaproveitado muita coisa a gente não sabe exatamente o que foi reiniciado foi o core do jogo inteiro foi a gameplay ou foi só a parte da lógica da programação então enfim mas eu acho que a gente vê alguma coisa esse ano e quem sabe lançamento aí pra 2021 2022 no máximo Baioneta também acho que a gente tá mais perto do que a gente imagina beleza antes da gente ir pra cereja do bolo dessas partes dos jogos que foram anunciados e aí depois a gente vai entrar no finalzinho a gente vai entrar puramente especulação a gente teve o Apex Legends que foi já anunciado pro Switch um jogo que já tá nas outras plataformas há um tempo e também tivemos o anúncio o Apex Legends ainda não tem data e também tivemos o anúncio do Overwatch 2 como já tem o Overwatch 1 no Switch a gente acredita que o Overwatch 2 já venha pro Switch também veremos veremos agora eu acho que o que o pessoal tá mais hypado aí de sempre nós já tivemos anunciado desde 2019 o Zelda Breath of the Wild 2 inclusive quando ele foi anunciado ele teve trailer inclusive quando ele foi anunciado a gente ficou sabendo que ele foi feito na mesma engine então ele não deveria demorar tanto mas muita gente tá cravando que ele vai sair em 2021 talvez no final do ano eu acredito sim que ele saia em novembro de 2021 Marcinho sai ou não sai o Bafinho 2 eu espero que saia Márcio para de ficar em cima do muro eu não quero que você se espera eu quero que saia vai sair esse ano sai se a Nintendo não lançar agora ela vai enrolar essa porcaria pro Switch 2 porque não é possível cara não sei porque já tem quatro anos é um projeto que foi feito em cima da engine do primeiro eu não sei que tanto coisa eles estão colocando lá então eu imagino que eu espero muito que saia eu espero que seja um jogo que sei lá que cause eu não sei se vai causar o mesmo impacto que o primeiro Breath of the Wild mas eu espero que que seja tão bom quanto o primeiro cara mas eu acho que sai esse ano sim é eu concordo eu acho que sai esse ano pro final do ano ano de aniversário de Zelda que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente mas acredito que sai assim é assim como eu também acho que o Mario Watts tá na 2 tá na portinha pra sair por ser um jogo que vai utilizar a mesma engine e só colocar a sequência lá o Zelda tá no mesmo esquema não vejo ele vindo pra um novo console não porque a Nintendo já disse que ela quer prorrogar a vida do Switch aí mais o dobro do que ela já existe então tipo ele tá na metade da vida útil dele então pra poder alavancar vendas e manter ele no mercado tem que ter jogos de peso sendo lançados e o Zelda Abafão 2 é um exemplo disso é e o Zelda antes de eu falar desculpa o Zelda e o Metroid são jogos que seguram um pouco da evasão da galera pro Play 5 pro Series X né que são jogos digamos assim mais hardcore né pra fazer o nintendista ali ficar ocupado pra não olhar muito pros consoles de próxima geração então é importante que saiam esses jogos agora nesse momento é aquilo que eu falo vai depender muito de como a Nintendo vai querer comemorar o aniversário de Zelda em 2021 se ela de fato for comemorar e diferente do ano passado pra Mario em que a gente tinha diversos rumores de diversas fontes diferentes confirmando que ia ter uma coletânea de Mario 3D é pra Zelda esse ano a gente não tem nada é meramente um ah se pra Mario teve a gente assume que pra Zelda vai ter também eu acho que não mas se a Nintendo for comemorar o aniversário de Zelda desse ano que é o que todo mundo espera e ela for fazer isso com o lançamento de um Skyward Sword HD que acho que é o que tá mais pegando fogo nos últimos anos aí ela tem que lançar esse Skyward Sword antes da metade do ano pra ela poder ter um fôlego e lançar outro Zelda no mesmo ano pra comemorar o aniversário então se Birth of the Wild 2 for realmente o lançamento de Holiday dela de 2021 esse Skyward Sword ou esse Zelda comemorativo tem que sair antes a não ser que ela simplesmente só lancem um Breath of the Wild 2 nesse ano tá e eu não acho Diego que ela vai lançar de novo em 2021 que ela fez em 2017 acho que ela não precisa mais queimar Zelda e Mario dois jogos grandiosos da franquia principal no mesmo ano tá então acho que de Mario já tá bom a gente já recebeu muita coisa vai acabar agora em março a comemoração dos 35 anos do Mario e aí ela vai começar a focar nas comemorações de outras franquias se ela quiser mas Mario pra mim Odyssey só em 2022 beleza beleza então galera agora nós vamos entrar na parte final do cast que vai ser puramente especulação e rumor e viagem e sonho então galera nada disso que a gente vai falar aqui vocês tomem como verdade só como o desejo de cada um de nós e sim algumas coisas são baseadas em rumores às vezes rumores de pessoas que já são conceituados por soltar rumores que foram confirmados depois como o Danilo mesmo falou agora em 2021 nós temos a comemoração de muitas franquias da Nintendo muitas mesmo então em 2020 a gente teve os 35 anos do Mario e a Nintendo fez muita coisa soltou a coletânea com jogos 3D soltou o Mario Kart Live Home Circuit soltou o Mario 35 pro Nintendo Switch Online soltou camisa chinelo tudo que você puder imaginar de Mario ela soltou então a gente vai se basear em alguns anos algumas datas comemorativas de outras franquias também então eu vou começar pela minha favorita Pokémon está fazendo 25 anos em 2021 e nós já temos vários rumores de alguns possíveis jogos de Pokémon que poderiam vir dentre eles Pokémon Let's Go só que na região de Jotô já tem esse rumor faz tempo algum Pokémon antigo que poderia ser acrescido no Game Boy Online se viesse esse console pro serviço ou até vendido separadamente os remakes da quarta geração que são os jogos do Diamond and Pearl também já tem muito rumor disso surgindo por aí foi uma região que ainda não teve um remake feito então eu chutaria inclusive pra esse lançamento o remake da quarta geração eu chutaria esse remake e também nós tivemos o rumor do Detetive Pikachu 2 a gente já teve um filme que fez bastante sucesso mas quem sabe venha o Detetive Pikachu 2 então Diego você que também falou sobre bastante coisa disso no seu vídeo o que você acha que realmente pode vir esse ano de Pokémon seja por comemoração ou seja porque vai vir alguma coisa de Pokémon né tirando que a gente já sabe que é Pokémon Snap e Pokémon Unite é pois é depende dessa direct aí que provavelmente vai acontecer em janeiro mas alguma coisa grande de Pokémon deve vir porque a gente teve o Pokémon Let's Go em 2018 o Pokémon Sword and Shield em 2019 e em 2020 a gente não teve nada além de DLC do próprio Sword and Shield então cabe um jogo grande de Pokémon nesse ano de 2021 as DLCs meio que substituíram um terceiro jogo como a Nintendo sempre fazia é sim mas é aquilo a gente sabe que a equipe da Game Freak está sempre alguém trabalhando numa franquia principal e alguém trabalhando num remake ou algo paralelo eu acho que cabe sim um novo jogo porque por mais que a DLC seja substituindo uma nova edição de um jogo já lançado não deixa de ser DLC tem cara de continuação de jogo não tem cara de jogo novo então teoricamente em 2020 nós não tivemos um jogo novo de Pokémon só vou abrir um parênteses a gente teve o remaster do Pokémon Mystery Dungeon em 2020 é eu esqueci completamente desse jogo porque né é enfim sim eu entendi mas Pokémon principal assim tipo um Let's Go ou um remake ou um Sword and Shield a gente não teve em 2020 2021 eu acho que cabe sim então eu gostaria que fosse um Let's Go Jotô porque é uma geração que eu não joguei e eu gostei muito do Pokémon Let's Go Pikachu Eve pela casualidade dele pela fofice dele pelo gráfico dele pela forma diferente de jogar Pokémon meio que parecida com o original é mas eu não sei se vem eu gostaria muito que viesse né mas teve um relato do Massuda se eu não me engano dizendo que Pokémon Let's Go Pikachu Eve seria os únicos não teria continuação mas esses caras falam um monte de coisa e no final das contas lançam o que dá mais dinheiro e o Pokémon Let's Go Pikachu Eve vendeu pra caramba então seria válido uma pokebolazinha vindo o Celebi dentro né e já tá feito pois é eles utilizaram isso com mil né então seria o Celebi não sei se seria um Pokémon Let's Go como eu ia fazer no meu vídeo um Pichu e Merry não sei se tem tanto apelo quanto o Pikachu e o Eve mas é uma possibilidade agora os jogos antigos do Game Boy eu acho que se tiver o Nintendo Switch Online pode ser mas eu ainda acho mais provável que ela lance uma coletânea igual ela lançou do 3D Al-Star mas só digital realmente pra galera que quiser comprar né agora remake da quarta geração Diamond Pearl eu não faço a menor ideia brother porque isso já é uma especulação de tanto tempo e eu não sei se a Nintendo entraria nessa num remake igual Pokémon Sword and Shield graficamente aí seria um jogo mais complexo de se fazer do que um Pokémon Let's Go Jotô que é mais simples que ela já tem metade do caminho andado e o dinheiro entra mais fácil eu acho que em 2020 apesar das DLCs a gente tinha espaço pra um Detetive Pikachu só que com certeza eles atrasaram a gente sabe que Detetive Pikachu tá vindo pro Switch já foi confirmado inclusive uma sequência do jogo o porte do 3D é uma sequência pra ele e era 2020 esse ano pra trazer esse porte e eu acho que a Nintendo melhor dizendo a Pokémon Company deve ter atrasado com certeza esses trabalhos por causa da pandemia e eu acho que em 2021 cabem três coisas o Pokémon Snap que vai ser um jogo que não vai competir com nenhum outro jogo de Pokémon o Pokémon Unite que não vai competir com nenhum outro jogo de Pokémon o Pokémon Let's Go de Jotô vai ser incrível que poderia ser uma sequência da franquia e o motor tá pronto é um jogo fantástico vai vender bem também não compete com ninguém e aí cara o Detetive Pikachu também o portezinho não precisa nem ser a sequência se vierem três desses quatro aí eu acho que vão vir o Detetive ou o Let's Go Vem eu acho que vai ser já um ano muito comemorativo bacana Marcinho você que é amante de Pokémon vai falar que não é público-alvo e é isso eu não sou público-alvo de Pokémon é cara eu é difícil é difícil eu acho que quem sabe né um Let's Go Jotô seria bacana mas muita gente acredita no remake né que seria um remake de Diamond and Pearl do Nintendo DS que seria o próximo aí na fila dos remakes cara e eu acho que eu tô mais com o remake viu tô mais com um Pokémon DP aí voltando seguindo a linha continuando aí né que foi feito no Omega Rubi e no esqueci o nome do outro Alpha Safira Alpha Safira exatamente eu acho que é isso é mais provável tô contigo Marcinho galera em 2021 nós também temos mais um aniversário de um personagem muito querido por nós Donkey Kong está fazendo 40 anos e agora entendo o que que você vai trazer pra gente porque pelos meus cálculos aqui a única coisa assim de muito relevante que ela não trouxe foi o Donkey Kong de Nintendo Wii né eu estou enganado porque os três de Super Nintendo estão na no Nintendo Switch Online o de Wii U já foi portado o de 64 não vou comentar né o de Nintendo Wii ainda não veio será que poderia vir um novo jogo 3D ou um novo jogo 2D o que você aposta Márcio cara o novo jogo 3D eu acho difícil porque não fiquei sabendo nada de desenvolvimento ainda né mas se viesse uma versão do Donkey Kong Country Returns eu acho que já seria bacana eu acho que o Donkey Kong Country Tropical Freeze ele já preenche bem assim o o gap ali né de você ter um Plataformer 3D eu não sei se a gente vai ver ainda nessa geração o novo Donkey Kong não cara é que não necessariamente o aniversário precisa ser comemorado né vamos ver vamos ver Danilão precisa ser comemorado o Dio precisa ser comemorado porque assim a gente teve algum alguma comemoração de aniversário de Donkey Kong porque Pokémon sempre comemora Zelda eles vão falar mais pra frente Mario também eles comemoram agora Donkey Kong já teve alguma comemoração eu acho que não cara também não me recordo de Donkey Kong Zelda e Mario sim mas Donkey Kong esquece foram 40 anos sem comemoração nenhuma não vai ter nada e quando vier Donkey Kong vai ser quando a gente menos espera e já estiver desacreditado é o virgem de 40 anos aliás os 40 anos de Donkey Kong é uma coisa que mais os fãs enxergam 40 anos do que a própria Nintendo diga-se de passagem né então eu não sei cara eu acho que a gente precisa de um novo Donkey Kong no Switch aliás o Switch precisa de um Donkey Kong do Switch aquele que você vai lembrar e falar caramba esse aqui foi o Donkey Kong do Switch sabe eu acho que o Switch merece isso ele merece o Tropical Freeze apesar de ser um jogo muito bom ele ainda é um jogo de Wii U é um porte então eu acho que merece uma sequência do Tropical Freeze ou algum jogo na mesma engine ali que funciona muito bem eu não sei como aquele jogo pode melhorar porque ele já é perfeito mas ainda assim caberia agora eu gostaria demais que fosse lançado Donkey Kong em 3D de novo corrigindo todos os problemas de level design que o primeiro teve e que foi o motivo principal na minha opinião pelo fracasso um level design horrível itens colocados no cenário pra você coletar de forma não pensada então acho que isso foi o que deu um pouco mais de problema mas eu gostei muito do multiplayer do Donkey Kong 64 joguei muito com meus irmãos meus primos eu queria um Donkey Kong 3D de novo e com uma pegada também que tivesse um modo multiplayer acho que seria top demais a única esperança que a gente tem é o limbo que a Retro Studio ficou antes de assumir o Metroid Prime 4 tinham rumores de que eles estavam trabalhando numa IP própria que a Nintendo não levou pra frente mas enfim a gente não sabe de fato o que eles estavam fazendo entre 2014 e 2019 além do porte pro Nintendo Switch do Tropical Freeze vai que tem um Donkey Kong aí na manga e ninguém sabe eu não acho que a Retro Studios vai tirar a galera de um projeto de Donkey Kong pra fazer o Metroid acho que ela se ela estava fazendo já um Donkey Kong há muito tempo ela manteve o projeto em andamento deixou as pessoas chaves ali trouxe algumas obviamente que são aquelas cartas pra qualquer baralho sabe vai jogar em qualquer projeto e está contratando gente para o projeto de Metroid então ela não quer desfalcar outros projetos a Retro geralmente trabalha com 3, 4 projetos simultâneos então vamos esperar e ter a fé de que um deles é a Donkey Kong certo galera agora nós vamos falar sobre uma franquia que a gente já falou nesse cast então meio que a gente já jogou pra lá o lançamento de um Metroid Prime 4 mas Metroid está fazendo 35 anos em 2021 e a única coisa que eu quero é o Metroid Prime Trilogy que o pessoal já vem prometendo há muito tempo prometendo não o pessoal já vem rumorizando há muito tempo e seria uma excelente tacada pra Nintendo já preparar a gente pro Metroid Prime 4 eu por exemplo não tive a oportunidade de jogar nenhum dos 3 primeiros jogos eu gostaria muito que viesse então de repente seria uma ótima forma de você lembrar dos 35 anos de Metroid outras pessoas acreditam que ela poderia trazer um novo Metroid 2D eu não sei eu apostaria na trilogia o que você aposta Danilo? eu acho que ela poderia trazer a trilogia esse ano porque querendo ou não cara você não jogou o Metroid nem o Metroid Prime né Marcelo? não são jogos demorados são jogos que você joga explorando curtindo escaneando tudo a sua volta entendendo a história alguns deles são mais lineares que os outros outros são mais difíceis como por exemplo acho que o Metroid Prime 2 ele é bem difícil essa questão do upside down então eu joguei o 1 e o 2 e eu parei na metade do 3 tava jogando em live né e eu acho que são jogos que você não consegue emendar um no outro o cara tem que ser muito fã ou ruxar pra ele conseguir aguentar 3 Metroids Primes um atrás do outro então se a Nintendo lançar o Trilogy agora a gente vai ter aí uns 2 anos 2 anos e meio pra brincar tranquilo com esses jogos aí antes do nosso queridíssimo Prime 4 ser anunciado com data de lançamento então eu acho que é um é o momento perfeito se comemorar o aniversário com o Metroid Prime Trilogy tá na gaveta tá guardado e ela vai lançar eu só não sei se ela vai fazer esse ano com certeza né eu faria mas pelo que os rumores indicam provavelmente a Nintendo vai só realmente lançar o Samus Returns e bola pra frente é pois é cara porque assim parece que já tem muita coisa a gente não sabe se a Nintendo vai queimar todas as fichas de uma vez só mas eu acho que eu tô com o Danilo nessa seria viável da Nintendo lançar o Metroid Prime Trilogy HD pra ir amacendo a carne da galera trazer mais fã da franquia pra pra perto entendeu e gerar novos fãs e aí eu também penso que o Metroid 2D 2.5D tipo o Samus Returns remake ou um novo jogo também ajudaria nisso porque poderia trazer novos fãs ou resgatar aqueles que pararam no Super Nintendo e não avançaram pro 3D então você ataca dos dois lados pra poder trazer angariar fãs e fazer com que o Metroid Prime 4 lá pra frente já tenha uma base consolidada que vai com certeza comprar o jogo devido a experimentar esses outros eu acho que sim se não sair agora esse ano talvez saia em 2022 pode ser mas acho que esses caras aí também já tá na mira da Nintendo pra ter lançamento cara eu também acho eu acho que a Nintendo esse jogo a gente tem rumores dessa coletânea de Metroid há muito tempo né então provavelmente ela já tá pronta tá lá esperando a janela certa de lançamento que é mais ou menos assim um ano sei lá um ano e pouco antes do Metroid Prime 4 e num mês ali que não tem muita coisa pá manda o Metroid né sobre o Metroid 2D né eu acho que nem precisa ser feito um novo Metroid 2D a Nintendo ela pode simplesmente fazer um remaster do Samus Returns que foi um jogo que saiu no final da vida ali no 3DS acabou não tendo uma vendagem muito expressiva e agora com o Switch em alta seria uma boa ela reaproveitar ali tudo que foi feito no Samus Returns e relançar ele em HD no Switch eu acho que caberia bem né é um jogo bacana já só de você escalar ele em 720p em 1080p ele vai ficar bastante bonito e teve pouco alcance no 3DS né eu acho que a gente tem isso alguma coisa de Metroid nós teremos esse ano Metroid 2D e se Deus quiser a trilogia pro Marcelo tirar o selinho dele aí e jogar esse jogo maravilhoso o Nintendo podia anunciar o filme de Metroid né com o trailer seria muito sensacional né mas isso não vai acontecer chamar a Brie Larson seria mais uma franquia que está fazendo 35 anos a gente já citou isso algumas vezes durante o cash e eu quero saber quais são as suas apostas eu já vou falar as minhas Zelda está fazendo 35 anos exatamente The Legend of Zelda e a gente ficou mal acostumado com esse negócio da Nintendo fazer essa coletânea do Mario né agora tudo a gente acha que vai ser coletânea mas eu apostaria e gostaria muito se ela trouxesse uma coletânea de jogos que eu não joguei e eu poder jogar eu ia comprar físico lindo uma coletânea de 3 jogos vindo do Windy Waker Twilight Princess e o Skyward Sword né eu gostaria que venha essa coletânea o Danilo já acredita que ela vai lançar de repente só o Skyward Sword para o Switch separado né bom eu chuto pela coletânea Danilo você acha que vem coletânea vem um jogo sabe o que eu penso nessas horas eu penso o seguinte eu vou ser sincero eu vou ser sincero a Nintendo eu acho que só lançaria uma coletânea desses Eldas que você citou a 60 dólares se ela fosse a nossa amiga se ela fosse best friend se ela realmente olhasse para o consumidor como um amigo e a Nintendo nunca fez isso ela não vai fazer isso agora eu vou fazer uma pergunta simples para você Marcelo você pagaria 60 dólares em Super Mario 64 não você pagaria 60 dólares em Super Mario Sunshine no Sunshine não mas talvez eu pagaria no Galaxy talvez talvez no Galaxy não eu pagaria vai eu pagaria eu pagaria no Galaxy eu pagaria no Galaxy eu pagaria beleza filma aqui que eu pagaria então o que a Nintendo pensou vou trazer jogos antigos que eu já vendi muitas e muitas vezes e vou fazer uma coletânea do Mario 3D e casou com a ideia porque era perfeito você trazer um Super Mario All Stars 3D igual você fez no passado com a coletânea 2D lá que você lançou para Zelda se a Nintendo soltar um Wind Waker HD 60 dólares para o Switch você vai comprar se ela fizer isso com Skyward Sword 60 dólares sozinho você vai comprar se ela fizer isso com qualquer jogo da franquia The Line of Zelda você vai comprar até mesmo Ocarina of Time em HD versão do DS em 1080p no Switch você vai pagar 60 dólares porque o poder de venda da franquia The Legend of Zelda é maior do que a franquia Mario desculpa te falar isso apesar da popularidade do Mario Zelda ele tem um poder um apelo de venda em termos de quanto você paga por aquilo maior o bolso né o bolso ele não vende na mesma quantidade e proporção mas ele vende bem para aquela galera que é fã ele justifica melhor o preço dele quando a Nintendo mete um full price então o que eu quero dizer com tudo isso é eu vejo isso a Nintendo ela sabe disso ela sabe o quanto vale The Legend of Zelda ela sabe o quanto os jogos que ela fez com The Legend of Zelda em 3D são lindos maravilhosos é uma das poucas franquias que se manteve constante crescente em constante crescente de qualidade de tudo né nos últimos anos não se perdeu por exemplo como Final Fantasy que teve altos e baixos teve outras tem outras franquias que não tiveram essa fluência de qualidade entrega como o Zelda teve então a Nintendo sabe disso então é por isso que esse ano ela vai fazer um Skyward Sword HD e ela vai trazer para a gente ali algum algum outro jogo de Zelda ou Breath of the Wild 2 no final do ano e ela vai guardar esses outros para lançar quando ela achar oportuno a 60 dólares de novo cara infelizmente é isso você foi perfeito alguém tem algo a acrescentar eu me suga vamos lá deixa eu concordar com o Danilo que aí depois você discorda de mim cara eu acho que eu assino embaixo o que o Danilo falou a Nintendo ela vendeu o Xenoblade Chronicles por 60 dólares é um jogo de Wii Skyward Sword uma versão assim se não for só um suporte simples ou uma emulação simples se for realmente uma parada retrabalhada com gráficos retrabalhados para poder parecerem mais bonitos em HD com controle totalmente retrabalhado que vai ter que ser feito vai ter que ser adaptado talvez com controle também tenha que adaptar de alguma maneira para você poder jogar no modo portátil então alguma maneira de você conseguir jogar ele ou com a tela de touch eu não sei alguma coisa vai ter que ser feita para ser jogada no portátil cara a Nintendo vende 60 dólares fácil muito fácil sozinho muito fácil eu não vejo ela cara se tiver ativado uma coletânea Nintendo ativado uma coletânea Wind Waker Twilight Princess e Scarlet Sword mano não é a Nintendo que está vendendo isso não é com certeza não é então eu acho que a gente vai ver Scarlet Sword eu não acredito em portes anteriores dos jogos eu não acredito que veremos agora portes mais antigos a Nintendo ela está com essa ideia de lançar alguma coisa de Zelda por ano então eu acredito que nós veremos esse ano ou Scarlet Sword ou o Bafinho 2 ou os dois não sei quem sabe e aí de repente se for para portar outros jogos ela vai fazendo ao longo dos anos para ir tapando os buracos Diego discorde deles agora eu discordo completamente pelo seguinte quer dizer eu concordo em parte não teremos não consigo ver a Nintendo colocando uma coletânea de Wind Waker Twilight e Scarlet Sword porque isso não faz o menor sentido porque pegando os exemplos que o Marcinho deu de Xenoblade o Xenoblade Chronicles Definitive Edition ele é uma edição definitiva ele pode não ter vindo 1080 como a gente queria mas ele teve várias remodelações e melhorias nos personagens modelados personagens alguns modelos 3D do cenário texturas foram melhoradas teve o Future Reconnected que te dá mais 20 horas de gameplay então o Xenoblade Chronicles ele não foi um port do Wii para o Switch ele foi uma remasterização entre astros com a adição de conteúdo então se justifica os 60 dólares Scarlet Sword vindo para o Nintendo Switch não seria simplesmente um port seria alguma coisa realmente modificada a Nintendo teria que trabalhar em cima ela não poderia simplesmente fazer como ela fez com o o Mario Galaxy e o Sunshine porque se você pegar o Twilight Prince HD e o Wind Waker HD colocar em uma coletânea com o Scarlet Sword só portado a discrepância vai ser enorme então não faz sentido se você tiver que mexer no Scarlet Sword você vai mexer ao ponto de ter que justificar um jogo a 60 dólares porque você vai trabalhar em cima dele numa remasterização então eu não vejo esses jogos juntos o Wind Waker HD e o Twilight Prince HD junto com o Scarlet Sword acho que vai ser apartado porque o Nintendo vai ter um tratamento melhor no Scarlet Sword caso isso aconteça então eu concordo nessa parte Scarlet Sword se sair ele vai ser um jogo vendido a full price porque ele vai ter que ser mexido ele vai ter que ter um trabalho da Nintendo em cima falando de Wind Waker HD e Twilight Princess caso saia esses dois jogos em formato de coletânea eu acredito que eles venham juntos porque eles já estão pronto são jogos que já estão remasterizados a Nintendo tem zero trabalho neles e eu não vejo o que a Nintendo possa adicionar nesses jogos que justifique ela botar um full price como ela fez com todos os jogos deluxe que foram lançados para o Switch você pode perceber que qualquer jogo que a Nintendo trouxe com full price para o Switch tem alguma modificação menor que seja um Crank um Funk Kong de Easy Mode Donkey Kong ela mexeu mesmo assim ou uma coisa muito bem feita como Mario Kart o Deluxe que subiu para 1080 colocou um Battle Mode super foda e trouxe todos os DLCs então não vejo o que a Nintendo vai fazer em Twilight Princess HD não tem o que colocar o que ela vai fazer em Wind Waker HD não tem então se ela conseguir trazer essas duas coletâneas só portar para o Switch justifica ela lançar os dois a 60 dólares porque fica um para um a Nintendo já gastou dinheiro com isso só vai portar e para o consumidor também é legal que vai pagar 60 dólares nos dois jogos eu sinceramente como fã de Zelda e conhecendo outros fãs de Zelda eu não vejo a galera dando 60 dólares no Wind HD puro ou no Twilight Princess HD puro sem nenhuma adição eu não consigo ver ninguém ninguém não grande parte da parcela de fã dando 60 dólares nesses jogos mas dão para o Squad Sword porque vai ter mexida deu para entender mais ou menos qual é o conceito é mais ou menos esse meu eu entendi ela teria que fazer alguma modificação para justificar os 60 dólares exatamente o TP mais o Wind Waker juntos eu acho que justificam o preço melhor assim agora adicionar os Coward Sword na conta agora gente olha só antes de deixar mais importante para o final vou puxar rapidamente aqui coisas que eu acho que não vão acontecer mas vale a pena a gente citar Kid Icarus faz 35 anos em 2021 eu não acredito que vai vir nada de Kid Icarus F-Zero e Star Fox não estão fazendo aniversário mas a gente já não vê o jogo deles há muito tempo eu inclusive em 2020 eu provavelmente fiz a previsão de algum possível Star Fox e eu já cansei disso mas eu só vou novamente torcer para a Nintendo trazer pelo menos Star Fox Zero para o Nintendo Switch e que por favor não traga preço cheio um Splatoon 3 talvez ou algum spin-off da franquia Splatoon então galera Kid Icarus Splatoon F-Zero Star Fox alguma coisa dessas pode sair em 2021? nada disso mais no Switch nenhuma dessas franquias no Switch nunca mais nunca mais vai ter Star Fox não acredito não acredito Kid Icarus não acredito e Splatoon não você também não acredita em Splatoon mais no Switch? acredito no Splatoon só se for um spin-off que nem você falou o Splatoon 3 em cima do 2 não sai tá Marcinho alguma dessas coisas vai vingar? não eu acredito que não acho que F-Zero Star Fox não veremos e Splatoon também não que dica esquece esse troço aí esquece esse troço aí Splatoon também não acredito só se for spin-off também estou junto porque Splatoon é um jogo de geração igual o Smash Mario Kart é F-Zero eu acredito que tem a chance sim de pintar dentro do Switch porque eu não acredito no novo Mario Kart eu acredito no novo F-Zero teoricamente tomaria o lugar dele Star Fox eu não sei cara o que eu queria era o seguinte era um novo F-Zero misturado com Star Fox me prometeram isso os rumores e eu ainda estou com essa parada na cabeça eu queria que acontecesse você não percebeu a DLC do Star Fox Link Battle for Atlas de corrida acho que tem razão bom e pro final eu deixei o mais importante que é o bigodudo da galera a gente tem várias coisas aí que a gente pode viajar que pode ser lançado em 2021 um Super Mario Galaxy 2 um Super Mario Party 2 um Super Mario Odyssey 2 um novo Mario Kart bom as minhas apostas são Mario Kart eu acho que não vai ter já teve o Mario Kart no ano passado que foi aquele Mario Kart do Live Home Circuit aquele foi o Mario Kart do Switch então esqueçam porque o Mario Kart 8 Deluxe ainda está vendendo pra caramba o Mario Galaxy 2 eu aposto firmemente que a Nintendo vai lançar porque ela não pode deixar de trazer esse jogo depois de ter trago a coletânea dos três Marios 3D e Mario Party 2 e Mario Odyssey 2 eu não acho que vai vir esse ano acho que seria muita coisa para 2021 Danilo você compartilha do meu pensamento ou você acha que mais alguma coisa pode acontecer para Mario 2021? Mario 2021 vai acabar em Super Mario 3D World nada mais Galaxy 2 nem o Galaxy 2 não, não, não não precisa o Mario Party inclusive que o Diego aposta que nem ele falou no vídeo dele que eu assisti não acredito que venha também porque apesar de Mario Party ser muito ruim e ter já tido tempo da Nintendo fazer o melhor ela não precisa porque está sempre nos top 10 de vendas no fechamento do ano então eu acho que vai continuar de boa vamos lá Mario Party se a gente for pegar o retrospecto o único console que só teve um Mario Party foi o Wii U o resto todo tiveram vários Mario Party né GameCube que o diga então eu acho que sim nós veremos um novo Mario Party talvez esse ano talvez ano que vem eu acredito que esse ano Super Mario Party 2 Mario Odyssey eu acho que ainda não acho que veremos o Zelda primeiro e faltou o Mario de esporte cara mais um Mario de esporte eu gostaria que fosse um Mario Strikers mas talvez seja um Mario Golf ou então uma coletânea uma coletânea igual foi mais ou menos que teve no 3DS uma coletânea de jogos de esporte do Mario é uma coisa que a gente sempre tem também falando de Mario fica comigo cara fala que o Galaxy 2 vem esse ano cara eu não acredito não pra ser sincero eu acho que a Nintendo vai deixar o Mario Galaxy 2 no limbo não acredito que ele vai sair nunca pro Switch sinceramente não vejo não vi isso em rumor não vi isso em o rumor até dizia que tinha o Galaxy 2 eles tiraram mas eu não sei se a Nintendo vai lançar isso por agora não em 2021 se lançar vai ser pra depois Mario Party 2 eu concordo com o Marcinho pelo retrospecto faz sentido mesmo vendendo muito é dinheiro fácil entendeu porque Mario Party é um jogo muito simples de colocar e a Nintendo tá querendo vender Switch online então eu acredito que ela vai consertar o problema do Mario Party 1 que é o online que é muito ruim e os tabuleiros que são bem ruinsinhos também então é uma forma dela continuar vendendo o Mario Party atualizado é o Outs 2 cara eu acho que é um jogo que tá praticamente pronto e depende muito da janela de lançamento dessas aniversárias especulações que a gente tá vendo aí pra ver se tem espaço pra ele entendeu porque se tiver uma surra de Zelda eu não vejo por que gastar também cartucho com Odyssey 2 agora se tiver só o bafão pode ser que caiba aí depende do que vai vir pela frente entendeu certo certo alguém tem mais alguma franquia que eu esqueci de citar pra trazer aqui cara pegando mais uma vez pelo retrospecto Fire Emblem é um jogo que sempre emplaca vários jogos né no console se a gente pegar o Super Nintendo todos eles o GBA todos eles tiveram mais de um a exceção do Wii e do Gamecube né então o PH tweetou recentemente mas antes do PH eu já tinha visto outros rumores falando sobre um remake de Tracia 776 que é o Fire Emblem 5 do Super Nintendo que dois jogos de Super Nintendo é um dos mais cultuados assim a galera gosta dos fãs de Fire Emblem né eu gostaria de ver um remake da do 7 que foi o primeiro que saiu aqui né que seria da Lynn do Hector e do Hollywood né que são os famosos ou então quem sabe do 6 né do Roy daquela timeline ali né mas já a segunda pessoa que eu vejo falando que seria um remake do Fire Emblem 5 e eu acredito que teremos o Fire Emblem esse ano ainda cara porque o 3DS teve uma porrada de Fire Emblem o DS teve dois Fire Emblem o GBA 3 e Switch não pode ser diferente eu acho que eu amo o WarioWare também Marcelão isso era essa que eu ia falar o WarioWare se a Nintendo não lançar o WarioWare para o Switch vai quebrar uma tradição assim sei lá muitos anos aí que todo console da Nintendo tem o WarioWare bom beleza acho que fechamos alguém mais tem alguma franquia para trazer mais alguma viagem aí eu acho Marcelão que desses 49 jogos que a gente se torna que saíram em 12 tá bom cara acho que saíram em 5 que a gente especulou já tá boa demais cara bom eu espero que eu espero que as nossas previsões de 2021 sejam mais acertadas do que de 2020 né porque 2021 foi bravo mesmo mas é isso Daniel finaliza aí então é isso meus amigos muito obrigado a todos vocês se acompanharam essa edição do Bate-Papo Nintendo Podcast até o final queria agradecer demais também a galera que escuta no offline também nos agregadores no Spotify e deixa sempre um comentário aqui na versão do YouTube para a gente dando feedback comentando o que escutou aqui as experiências de vocês e quem sabe também deixando sugestões de pautas que vocês querem ouvir em 2021 aqui no Bate-Papo Nintendo Podcast queria agradecer demais também ao Diegão do canal Diegplay e aos meus amigos então Marcinho fala pra galera aí onde é que a galera pode trocar uma ideia contigo opa valeu galera quem quiser trocar uma ideia adicionar lá nos consoles só me seguir no Twitter arroba Marcinho92 tem lá todos os meus links lá Instagram também arroba Marcinho92 e no YouTube canal uns caras que jogam aqui com meu amigo Marcelinho a gente faz review faz live faz vídeo opinião faz um monte de coisa valeu galera muito obrigado mais uma vez aí pelo cash muito obrigado aí pra quem ouviu até o final o personagem do Fortnite ainda vai sair no passe do Smash agora em 2021 tá essa é a única coisa que eu vou acertar agora eu soltei agora na minha despedida porque sim vocês me encontram lá como o Marcinho falou lá no canal uns caras que jogam faço lá conteúdo com o Marcinho e com o nosso amigo Mooggush lá tem vídeo de lista tem review tem vídeo de discussão tem um monte de coisa e é isso Diego mais uma vez obrigado por participar conosco acho que o Diego já pode pedir música acho que é a terceira vez que ele participa acho que ele é a primeira pessoa que tem três participações e é isso é isso galera muito obrigado aí Danilo show de bola galera obrigado mais uma vez pelo convite foi top participar desse bate-papo aqui de especulação assim como o Danilo espero que ele tenha entregue esses 45 jogos pra gente e é isso aí galera que quiser me encontrar canal Digplay no Youtube e nas redes sociais Twitter Instagram arroba canal Digplay valeu mais Diego por ter ajudado inclusive nessa confecção da pauta foi top demais e você se quiser fazer parte aqui do quadro de participantes definitivo a galera vai decidir aqui nos comentários cabe a você também escolher aí tá aí o convite obrigado galera é isso aí vamos continuar batendo esse papo lá no nosso Discord no Twitter no Instagram todos os links na descrição a gente se fala no próximo bate-papo Nintendo podcast valeu 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 valeu